Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Isadora Barreto. Hoje eu preparei para vocês um slide. A gente vai falar sobre o marketplace e antes que você diga que a gente já comentou sobre isso, eu quero dizer para vocês que hoje o objetivo é de nos aprofundarmos sobre esse tema, que é um tema muito bacana, principalmente na época em que a gente vive, onde se utiliza mais a internet, onde você utiliza um celular, utiliza computador, um tablet, utiliza um desktop, enfim, o que foi de dispositivo eletrônico que te dá acesso à internet, que te permite dentro das suas redes sociais fazer relações, manter relações e, claro, poder empreender, inovar, vender, por que não? Ou simplesmente aprender algo diferente, tudo através da internet. Então, é um tema muito pertinente, é um tema que vocês podem aproveitar futuramente com muito êxito. Quero dar uma carga maior acerca desse assunto para vocês e, claro, a gente vai continuar aqui. Coloquei no Instagram, é um Instagram novo, onde eu trabalho filosofia e sociologia. Não é algo cotidiano, tá, pessoal? É esporádico, coloco lá um vídeo, uma dica de estudo voltada para vestibulares, tá? Então, caso vocês tenham interesse de acompanhar, vai valer a pena, tá ok? Então, vamos lá. Vamos continuar, coloquei aqui uma plaquinha de marketplace e agora essa imagem, tá, para vocês. E dizer que marketplace é um modelo de negócio usado em startups que conecta uma oferta com uma demanda e monetiza com essa conexão entre as partes. Primeira coisa, o marketplace, que é esse modelo de comércio, esse modelo de negócio, ele funciona na internet ou através da internet, tá? Pode ser um aplicativo, por exemplo, como o Uber, como o Tô no Lucro, como, por exemplo, a 99, que são esses aplicativos aí. O Uber 99 de transporte, né? Você manda lá uma mensagem, aliás, você abre lá o aplicativo, coloca a tua localização e diz que quer ir para determinado local na cidade, por exemplo. Então, ele vai procurar quem está ali, né? Que é cadastrado no aplicativo, enfim. E vai mostrar para a pessoa essa corrida e, claro, se ela quiser, ela aceita ou não. E o Uber ganha um determinado valor, uma taxa em cima, né? O Uber e a 99 ganham uma taxa em cima do valor da corrida, ok? Então, isso é como funciona. Tô no Lucro, por exemplo, é uma que leva em consideração a necessidade das empresas de delivery, tá? Na necessidade dos restaurantes, por exemplo, de entregar comida, as farmácias de entregar aí os medicamentos. Não ter alguém dentro da empresa para fazer exatamente essa função de delivery. Então, aplicativos como iFood, Tô no Lucro, Chefão, né? E trabalham com essa ideia de entregar, tá? Alimentos, dentre outros diversos tipos de produtos. Claro, contratando aí dentro do aplicativo esse, entre aspas, frete, tá ok? Então, o cliente abre lá, tem várias lojas, escolhe qual produto que ele quer, qual alimento que ele quer, faz a compra toda pelo aplicativo e a Tô no Lucro, ela vai lá e entrega, né? Vai no estabelecimento, pega o produto e leva para a casa do cliente. Olha que interessante, olha que criativo, né? De imediato, eu quero dizer para vocês o seguinte, essas ideias como o marketplace, essas ideias que conectam uma demanda com uma oferta, elas surgem de uma necessidade. Então, alguém pensou, poxa, se tivesse um carro que não fosse um táxi, que levasse as pessoas por um valor mais baixo, que apresentasse mais segurança para aqueles usuários do aplicativo, desse tipo de serviço, e aí o cara pensa e cria o quê? Porque um Uber da vida, uma 99, né? Enfim, dando mais acesso, inclusive, a pessoas que nem andavam de táxi, né? Se eu pegava um, pegava ali um mototáxi que era mais barato, mas também não era tão seguro, porque o táxi, ele tem essa ideia de ser mais caro, não é ok? Então, quando ele traz essa solução para um problema, para uma necessidade, aí nasce uma grande ideia de negócio. E claro, conecta pessoas, ganham experiências, mas também, olha, o objetivo principal, dinheiro, faturam e muito. Nós temos aí outra imagem, eBay, que foi fundada em 1995 e ela é similar ao mercado livre norte-americano. Gente, o mercado livre é um modelo de marketplace, né? Que é também um local onde você procura diversos tipos de produtos, roupas, eletrônicos, livros. Gente, tem de tudo no mercado livre. Você coloca lá o que você tá procurando, o que você quer comprar. Vai chegar uma série de sugestões de vendedores e com seus respectivos valores, formas de pagamento. Tem até a opção de você lá calcular o frete, ok? Então, vocês certamente já conhecem o mercado livre. E o eBay nada mais é do que um site norte-americano, tá? Fundado em 1995. O eBay também é um site que tem essa mesma pegada do mercado livre, ok? Eu acredito que o mercado livre deve ter copiado essa ideia, tá? Porque o eBay, ele já existe há muitos anos e o modelo é igual, gente. Você tem a classificação dos vendedores. Inclusive, se vocês quiserem importar para o Brasil, dá pra comprar, tá? No site do eBay. Quem não conhece aí, quem não importa, que tem interesse, você pode colocar lá um produto específico. Eu, por exemplo, já comprei lá no eBay, já comprei na Gearbest também, que é outro site aí que tem esse trabalho de marketplace, onde você conecta pessoas que estão vendendo diversos tipos de produtos. Assim, você não precisa de o quê? Você não precisa de um estoque. O bacana do marketplace é isso. Você conecta vários vendedores com seus respectivos produtos, ganha um determinado valor, uma taxa em cima daquela venda, tá? Quando concretizada. E você não precisa ser um e-commerce, como era, por exemplo, Americanos, como era, por exemplo, Magazine Luiza, né? Que tinha um objetivo o quê? Cria-se um estoque de produtos, tá? E aí eu vendo numa loja virtual. O marketplace vem e muda totalmente isso. Coloca-se pessoas que, claro, passaram por etapas de classificação pra serem vendedores e pra vender dentro lá do site. E com os seus produtos. Ou seja, eu não preciso ter aí um estoque. Isso é importantíssimo, tá? O Facebook, ele também lançou uma coisa chamada marketplace, né? Se você abre seu Facebook, quem tem ainda Facebook, vai ver uma abazinha chamada marketplace com esse símbolo aí de uma casinha, né? Que seja uma loja. E ele se torna, com isso, um concorrente da OLX. Vocês provavelmente já viram aquele comercial da OLX, né? Em algum canal aberto. Falando que a OLX, ela é nada mais do que um meio de desapegar. Não é isso? Desapega, desapega a OLX. Vocês provavelmente já ouviram aí essa musiquinha. O que que acontece? O Facebook, ele também teve essa mesma ideia. Só que dentro de um site de relacionamento. Olha que genial. Você tá lá no site de relacionamento, né? Um site de rede social, onde você tem uma vida virtual, você coloca o seu dia a dia, você coloca coisas que você acha pertinente, faz manifestações. Enfim, coisas de rede social. Compartilha um meme. E por que não ir numa aba específica só pra vender algo ou comprar algo? Gente, eu já vendi diversas coisas pelo Facebook. Nessa aba marketplace, tá? Também já comprei. Então, tem coisas até que são mais baratas do que você ir na loja. E são novas, né? Não necessariamente é só algo de desapego. Você provavelmente deve ter alguma coisa aí na sua casa que você não usa mais e que seria mais interessante vender ou alugar, tá? Então, pensa na ideia também de fazer uma renda aí extra. Por que não? Ganhar um dinheiro a mais é sempre interessante, não é? Então, por exemplo, vocês podem ir no marketplace e configurar e colocar o produto à venda, ok? Nós temos aí também a Americanas. Como eu falei pra vocês, a Americanas. Ela antes era uma e-commerce, né? Ou seja, uma loja virtual que tinha estoque próprio. Ela passa, então, a entender que é mais interessante o marketplace, migra para o marketplace. Hoje você vai lá na Americanas, tem produtos, diversos produtos, diversas áreas que não são necessariamente no estoque da Americanas, né? Inclusive tem lá embaixo, quando você tá lendo lá, antes de comprar, dizendo que o produto, ele é vendido pela loja X ou loja Y, né? Não pela Americanas. A Americanas faria, então, só o processo de venda, né? De passar ali seu cartão, de passar ali, de passar ali e emitir ali pra você um boleto. E também é responsável pela entrega, né? Em alguns casos. Com as tendências de cada vez mais pessoas utilizarem a internet para fazer compras, de e-commerces exporem seus produtos em marketplaces como uma forma de garantir receita para o negócio, o faturamento feito com o marketplace só tende a crescer, gente. É a tendência do momento. Pra quem quer empreender, entendam que você não necessariamente precisa criar um marketplace, mas você pode entrar num marketplace já existente. Como, por exemplo, GetNinjas, que é um site, que é um aplicativo, perdão, que tem a possibilidade de você ofertar um serviço, por exemplo. Uma aula, eu como professora posso colocar lá, ah, eu quero dar aula de tal coisa. E aí, quem tiver interessado, entra no aplicativo, eu quero ter aula de tal coisa. E aparece a sugestão pra mim daquele aluno, daquele potencial aluno, pra que eu possa, né, entrar em contato. Claro que, enquanto contratar esse tipo de serviço, a gente paga alguma taxa específica, né? Senão, não teria nenhum fundamento para o GetNinja sobreviver aí enquanto negócio. Então, tem uma taxa que eles cobram pra liberar o contato dos possíveis clientes. Não significa que você vai fechar, porém, é sim uma possibilidade de fazer uma renda extra. Tá ok? Tem aí, então, o entendimento que o Marketplace, ele tem crescido e tem a possibilidade de crescer cada vez mais, tá? E trazer um faturamento muito interessante pras empresas, tá? Vocês, que são jovens, que estão aí prestes a entrar no mercado de trabalho, Ó, no Brasil, o Marketplace já é responsável por mais de 25% de todas as vendas feitas pela internet. Chegando a um faturamento superior a 15 bilhões de reais em 2017. Sim, em 2017, né, a gente já tá em 2020. Essa pandemia, ela impulsionou mais ainda o aumento das vendas pela internet. Então, é mais comum ainda você ver anúncios da internet sobre diversos produtos. Gente, acreditem, tem de tudo. Marketplace para você alugar um quarto de hotel. Marketplace para você alugar um quarto de uma casa em outro país, né? Uma pessoa que tem a sua casa e tem um quarto lá que ela não usa, ela coloca num site que é específico pra isso. Tem também sites pra você alugar automóveis. Tem sites pra você alugar uma casa por alguns dias. Gente, Marketplace pra tudo, tá? E claro, se vocês também verem a possibilidade de criar um Marketplace, algo específico que ainda não exista, por exemplo, na nossa cidade, no nosso estado ou no país, né? É interessante também vocês se aprofundarem mais de como criar um nicho dentro do Marketplace, como criar um sistema de Marketplace, né? Como conectar fornecedores, entre outras coisas. Ok? Já encerramos aqui a aula. Eu quero dizer pra vocês também que hoje, atualmente, o Marketplace representa 95%, 90% das vendas lá na China, tá? E 30% das vendas nos Estados Unidos. Então, é algo super comissor. É algo que esses países, por exemplo, que estão à frente economicamente falando, eles lideram, tá? Nessa área, e se eles lideram nessa área, é porque a coisa é interessante, é porque traz um faturamento interessante, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Acompanhem sempre a GDDDU e até mais, guerreiros!